Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje é dia de Freudzahn, aquela série maravilhosa onde você é de casa pergunta e eu respondo. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em botão, são vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você perdeu. Para participar do Freudzahn, basta enviar e-mail para madalindjane1.com.br E vamos para a perguntinha de hoje. Marilyn, me dá um help, congrego em uma igreja e o filho do pastor me mandou um nude do nada. Achei uma falta de respeito. O que você acha que eu devo fazer? Conto para o pastor, que é pai dele? Tô muito confusa, obrigada por sua ajuda, adoro seu canal. Um beijão pra você, minha querida. Gente, nudes não solicitados é algo problemático, tanto dentro como fora da igreja. Você nunca deve enviar um nude para alguém que não pediu, alguém que você não tenha nenhuma intimidade, isso é uma atitude totalmente condenável. Mas quando esse assunto chega na igreja, ele tem um peso maior, porque em tese as pessoas deveriam seguir condutas morais e éticas que muitas vezes acabam não seguindo na prática. E o que agrava a situação nesse caso é que algumas pessoas, sim, são tratadas de uma forma diferenciada dentro da igreja. Quando um membro normal faz algo incorreto, faz alguma, digamos, contravenção, ele é punido de uma forma. Quando o filho do pastor, ou filha, no caso, faz alguma coisa desse tipo, digamos assim, existem dois pesos e duas medidas. Muitas vezes eles abafam a situação e não tratam o caso como deveria tratar, né, que deveria penalizar. Assim como os membros também, gente. Você tá dentro da igreja e você tem que seguir as regras da igreja, né, seguir tudo que tá lá na Bíblia. Ah, mas eu não concordo. Então, paciência, né, é o que tá lá. Porque tem muita gente hoje em dia que quer dar uma mascarada. Ah, não, mas isso pode. Ah, mas isso foi escrito há muitos anos atrás. Tá fora de contexto. Aí a pessoa quer, digamos assim, descontextualizar algumas coisas que estão na Bíblia e são bem claras simplesmente para ir de encontro aí com suas práticas incorretas, né. Então, se você decidiu seguir qualquer religião que for, gente. Você tá no Budismo, você tem que seguir as regras do Budismo. Você tá, sei lá, no Espiritismo, você tem que seguir as regras do Espiritismo. Então, assim, nesse caso, eu não vou falar pra você o que você tem que fazer, né. Você já conhece o canal, você sabe que eu nunca falo o que as pessoas têm que fazer. Eu levanto reflexões interessantes. Porque, assim, pode acontecer de você chegar e contar pro pastor e não fazer nada. Você tem que estar pronta pra isso, entendeu. Né, vão abafar. E por que abafam? Porque geralmente causa escândalo. E quando causa escândalo, geralmente podem ter, assim, uma evasão em massa de dizimistas importantes. Isso a igreja não quer, né. A igreja não quer, na realidade, estar atrelada a escândalos, mas ela provoca muitos escândalos, né. Existem muitas coisas erradas dentro da igreja. Isso, gente, não tô falando pra desestimular ninguém pra igreja. Onde é a humanidade, onde é o ser humano, sempre vai ter coisas erradas. Não adianta, seja em igreja, seja em clube. E isso faz parte da natureza humana, né. Só que os assuntos não são tratados como deveriam ser tratados. Existe muita hipocrisia. Quantas e quantas pessoas, filhos de pastor aí, já ficou grávida antes do casamento. Uns até já adulteraram. Enfim, é muita sujeira que tentam a todo modo esconder debaixo do tapete. E eu acho que não é a forma correta de lidar com as coisas, sabe. A verdade, ela tem que sim ser exposta e a pessoa que cometeu a infração tem que ser tratada, tem que ser acolhida. Ninguém também tem que ficar julgando e apontando o dedo, né. Porque todos nós somos passíveis a erros, né. E você também tem a opção de sair dessa igreja. Buscar outra onde você vai se sentir melhor acolhida. Onde as pessoas vão te tratar com mais respeito. A gente sabe que a igreja tem dificuldade de lidar com muitos assuntos. E os assuntos que se relacionam às áreas da sexualidade é um deles. O que acontece é que quando eu camuflo, quando eu reprimo, quando eu coloco embaixo do tapete mesmo essas questões, a igreja vai se enfraquecendo cada vez mais e vai ficando cada vez mais distante do povo, né. Pela hipocrisia, de pregar uma coisa e na prática ser outra. Um discurso muito aí presente na igreja é que a igreja não faz acepção de pessoas. E na verdade a igreja faz acepção sim. Dependendo da pessoa ela vai ser tratada de uma forma, outra pessoa de outra. E eu já vi isso acontecer muitas vezes, né. Claro que não estou generalizando, não são todas as igrejas que fazem isso, né. Até porque toda a generalização ela é burra. Mas a gente sabe que na prática as pessoas elas são tratadas sim de uma forma diferente. Tudo que eu estou falando aqui é para te ajudar na sua reflexão, né. O que você vai fazer vai depender de você. Mas é muito importante que você esteja pronta para que essa história reverbere. Para que muitas pessoas não acreditem às vezes no que você está falando, né. Porque sempre tem aquela pessoa, ah, mas será que aconteceu isso mesmo, né. E que rola muita proteção sim, isso é verdade. Abafam até não poder mais, né. Se o membro manda um nude tem um certo tratamento, tem uma certa punição. Se o filho do pastor, além dele não ter a punição, muitas vezes continua nos ministérios aí que eles têm. E isso é algo somente a se lamentar, sabe. Não estou falando que o filho do pastor tem que ter uma punição maior do que quem não é. Mas deveria ser igual, afinal, o que difere ele dos outros membros não é nada. Apenas ele é filho do pastor. Mas isso continua sendo ser humano, continua tendo que ser responsável pelos seus atos. E se você não concorda e é algo assim muito primordial nas suas crenças, cara. Sempre tem outras igrejas. E na casa do nosso pai tem muitas moradas. Eu tenho certeza que você vai encontrar um lugar onde você se sinta confortável e se sinta bem. A igreja, por mais que tenha os seus defeitos, ainda é o melhor lugar pra gente estar, sabe. Principalmente pra quem gosta de cultivar a espiritualidade, né. De ter um contato com Deus, conversar, cantar. É muito bom. E vocês de casa, o que você acha disso? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu crescimento aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. e inscrever-se, apenas um clique você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse outro dia gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!